Música Collins e Juliana vieram de São Paulo, capital, e visitam a fazenda pela primeira vez. Muito bom, ouvir os passarinhos, o silêncio da natureza é uma coisa muito legal. Música A sede da fazenda é de 1750. A arquitetura representa o período colonial no estado de São Paulo. Música A casa fica no município de Itu, e foi construída em Taipa de Pilão, técnica que usa basicamente a argila e o cascalho. Ela já passou por diversos ciclos econômicos, ela tendo sua fundação baseada no ciclo da cana, uma época em que a gente trabalhava com escravos, e que isso levantou a fazenda, levantou a região. Música Até 1860, a fazenda capoava foi um engenho de grande expressão. E logo depois ela passou a trabalhar com o ciclo do cafeiro, como as demais, né, a partir do século XIX, se tornando uma potência realmente, né, dentre as fazendas do estado de São Paulo. Em 1888, com a abolição, a mão de obra escrava deu lugar a imigrantes livres, especialmente da Itália. E por último, ela veio caminhando lentamente para o ciclo do gado, e hoje realmente vivendo do ciclo do turismo. Música A sede foi restaurada, mas mantém as estruturas originais. Música Encontramos também um museu, que ajuda a contar toda essa história. Música Na verdade, nós viemos passar o aniversário das crianças aqui, dos gêmeos. Música Collins e a família reservam parte do fim de semana para conhecer uma realidade totalmente diferente. Música Acompanham uma classificatória ao freio de ouro, que acontece também na fazenda capoava. Se acontecer, eu souber que está acontecendo outro próximo da gente, com certeza eu vou querer ver. Bem bacana, um universo diferente do nosso, né? Música Bem emocionante a prova, a gente gostou muito. E acho muito legal essa iniciativa também do pessoal trazer para São Paulo, para a gente poder ter essa oportunidade, entendeu? Mas com certeza a gente vai querer participar de uma prova agora lá no Sul. Música Não sei se vocês estão lembrados, mas em 2012 a Cabanha Paulista realizou um projeto inovador, onde dois cavalos crioulos atravessaram três estados brasileiros. Saíram de Uruguaiana a Rio Grande do Sul até Itu, São Paulo. Música A Cabanha Paulista fica em Itu, São Paulo. Pelas instalações, facilmente percebemos o quanto se prioriza o bem-estar animal. As cocheiras são amplas e arejadas. Suportam bem as altas temperaturas. Seu Paulo diz que quando a fazenda capoava foi adquirida, já tinha uma estrutura equestre, mas que adaptou as necessidades do cavalo crioulo. É um cavalo que foi selecionado pela natureza e que obteve qualidades de rusticidade ímpar. O criador conta que o pai dele foi um dos primeiros a trazer o crioulo para o estado de São Paulo. Então ele sempre teve contato com esse meio, mas que retomou a criação apenas oito anos atrás. Por aqui o foco são as provas de resistência, especialmente a marcha. O que não impede seu Paulo de trabalhar em prol da raça crioula, independente da modalidade. Hoje a fazenda cedia uma classificatória ao freio de ouro. Mostra resistência, mostra habilidade vaqueira, mostra trabalho. Eu acho de fundamental importância, acho que temos sim que participar. Para nós é uma felicidade muito grande, estamos muito contentes e muito agradecidos pelo seu Paulo Almeida Prado por ter feito o que fez aqui pela raça crioula. Ele é muito caprichoso com tudo, com respeito ao público, com respeito ao aquecimento, essa pista de polo que virou aquecimento é maravilhosa. Essa é a primeira vez que o ciclo do freio de ouro conta com duas classificatórias abertas fora do Rio Grande do Sul. Podem participar animais credenciados em qualquer região do Brasil, independente de pontuação. Vários animais que correram nas suas origens da credenciadora chegam aqui por uma segunda vez. Isso dificulta um pouco mais pela continuidade de provas. Encontramos também cavalos que ainda não correram nenhuma classificatória neste ciclo. E buscam aqui a vaga para esteio, como é o caso de Estribeiro Simpatia. Não consegui levar ele na classificatória de Santo Ângelo por ainda não estar bem preparado, estava com problema de fôlego, tudo eu preferi preparar ele melhor para trazer aqui em São Paulo. Essa é a ideia, é que cavalos que estão bem credenciados e passem por algum problema, tenham a chance de vir na aberta. Isso dá mais tempo de preparação, dá mais tempo de saúde do cavalo e chega aqui com performance alta. Há oito anos o estado de São Paulo não sediava uma classificatória. E esta é a primeira vez que Itu recebe uma semifinal. A escolha do local é estratégica. Em termos do polo, em termos do cavalo do laço, em termos de rédea, essa grande região, Itu, Campinas, Jaguariúna, é onde se concentra realmente o grande volume de animais aqui de São Paulo de prova. Então nada melhor que estarmos junto e em conjunto com todos eles. Cada vez mais o cavalo crioulo ganha espaço na região. Eu fui numa prova agora de laço comprido, metade dos cavalos eram crioulo. Então cada vez mais procura, muita gente procurando núcleo para saber como criar ou como ter um cavalo, como ser atendido. Diogo e Luísa criam cavalos marchadores. E hoje assistem pela primeira vez uma prova do freio de ouro. A agilidade que os cavalos têm é impressionante. O quanto eles são espertos, o quanto eles se esforçam para não deixar o boizinho se encontrar. Eu achei um cavalo muito inteligente, um cavalo de postura, com porte bonito, elegante e um cavalo para lida mesmo, né? O crioulo encantou de cara. Agora, para entender como a prova funciona, a ajuda do Gerson, analista de expansão da BCC, foi uma mão na roda. Penalizado por reações. O que eram reações? Eles foram explicando o uso excessivo da espora. É uma prova apaixonante, né? Para quem gosta de cavalo, gosta de cavalo bom. E eles puderam ver em pista isso. E foi muito gratificante ver o pessoal de outras raças interessados na nossa e no nosso carro-chefe, que é o freio de ouro. Conhecer o regulamento torna a prova ainda mais interessante. E Diogo já planeja levar um crioulo para Itapecirica da Serra, onde fica a propriedade da família. Ter um cavalo animal para experimentar e para ser meu, né? Para ver como que é o dia a dia junto a um cavalo crioulo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.